Quem que é a Memory? Pra ter a Memory o cara é bom Vem, vem Dá o lé, dá o lé Não tô achando Nada Ok Então é isso, nosso lugar seguro Eu ficaria surpreso se encontrasse alguém aqui Ou nos encontrasse aqui Uau, então nós chegamos num lugar seguro, gente Olha ali Vamos achar uma saída Um jeito de entrar É Olha ali, Mel O que? Olha ali Tá pegando fogo, bicho Aqui é a saída Uau, lá é o lugar seguro Isso Gente, chegou o capítulo 9 de Pig Uhul 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 Tem novidades Como aquela ali Olha lá Olha lá Ela é lentinha Ela faz cookies E ela tem chapéu Maneiro É a vovó Pig É a vovó Pig Por isso que é um lugar seguro Porque tem que achar um monte de coisa Uau Ah, verdade Olha, tem um prédio aí E eu vi que tem outro prédio ali atrás Ok, então vamos começar a vasculhar, gente Tem uma loja da vovó Pig Paul Time O que é isso? Vende uma Pig Paul Time Ah, eu tô vendo aqui de cima O que é isso? Ele precisa de uma bomba pra abrir Ah, ela tá aqui Por isso que a vovó Pig tá aqui Ela não quer que a gente exploda a loja Ah, faz sentido Faz todo sentido Olha, achei um documento Nós precisamos iniciar o recrutamento em breve Eu iniciarei com meus amigos mais próximos Senhor Pi Eu não acredito Não, gente Eu morri Ele está recrutando Ou seja Eu acho que quer dizer um exército Sei lá Isso Ah, a vovó Pig vai me matar Não, não, não Eu escapei A vontade de rir é grana Mas a de chorar é mais Ô Mel, eu morri Não Detona, vamos ter que continuar É a gata A gata Gente, olha aqui Eu coloquei a tábua E aqui tem fogo Tá pegando fogo, bicho Tem fogo Fogo e uma chave Ah, então precisa de um extintor aí também Ei, o que é aquilo? Olha Olha Eu fui me esconder E morreu Gente Ela caiu Ela caiu Mas continua Olha Olha Aquela sombra Eu fui me esconder aqui atrás Eu olhei pra lá e tinha uma janela diferente Tem uma sombra Tem alguém espiando Será que é o senhor Batata? Não, acho que é outra coisa Ou a mulher Batata Olha aquilo na cabeça dela A senhora Batata, Alice Faz todo sentido Sim, parece uma Ah, tá aqui Não, não Foi esse gato que eu morro Não, o tigre Não, você daqui, tigre Ah, eu me sinto chique É mesmo, Alice A gente viu uma foto da senhora Batata Lá no final da cidade Batata É, gente Isso A gente viu Então Será que é ela que está por trás disso? Oh my god Não, eu tenho cartão azul Ok Será que é ela que está dando ordens no senhor Batata? Ah, não Não Socorro Opa, era o senhor? Ele é muito traidor Ele estava escondido no cantinho Meu Deus Olha, eu já achei o cartão de novo É, o meu cartão Não, não Isso, olha ele Muito triste Ai, ai, ai Não Não Agora, já O meu cartão É, o meu cartão Morreu E todo mundo morreu Pessoal, come só aqui Olha, tem um carro Ah, não É um carro Dá uma carona aí Isso, olha isso que eu ia falar Carona Carona Mano, tem demência? Carona, queremos carona Ok, agora depois a gente Todo mundo morrer Porque todo mundo morreu A gente já aprendeu algumas coisas Então vamos lá escapar dessa vez Vamos lá O Pedro Yeah Quer uma cenoura E a Zoe Quer Grama? Ai, meu Deus Já está aqui Eu vou morrer Ai, quase que ela me pega Ela é lentinha Ai, meu, meu Ela não é mais zebra Ela é a Ela é a mato Meu Deus do céu Me derrubaram aqui Ah Do carro Tu derrubou o carro, Alice A vovó quase me pegou aqui Ela é silenciosa, mas mortal É silenciosa e devagar, mas mortal Ela é lentinha, mas é mortal Meu, olha aqui Ah, verdade Aquela loja que a gente viu Pera O que? Tem A zebra está correndo atrás do pig Aqui Tem uma bomba Preciso de uma bomba Olha aqui O que será que tem ali dentro? Alguém aqui fora Bateram na Bateram na Não foi no pig Foi na vovó Foi na vovó Ai, que dó Pelo menos não tem mais arma silenciosa Nossa, gente Até rimou Bateram na vovó Que dó Legal O George está aqui O George? Não Quase que ele me pega Carro, vamos Ai Transformers Achei a chave dourada Vamos, carro Carola O George está aqui em cima Ele está me seguindo No outro prédio? Eles estão me seguindo Eles querem me cercar Tchau, Detona George e vovó Bye Yeah Cenoura Hello Bye Achei a chave inglesa, Mel Cenoura Cenoura Pro Pony Olha o carro aqui Onde, onde? Passou por mim Aquele carro Cara, está de excesso de velocidade Estamos tirando Eu achei engraçado Que a Que aquela Que essa da A zebra Ela usa a espada de ferro E essa daqui O borrinho Ele usa a escada Coisa De madeira É verdade Olha, ele está me encarando A zebra toda irada Lá com a espada Não, olha esse Não, não provoca Pão de grima Ah, olha a cobra Meu Deus Ela é muito silenciosa Eu ia listar Molde para o Pig Daí veio a vovó Assim pelo ladinho Ela está seguindo a Mel Eu tenho o verde Eu preciso do cartão laranja Aqui O verde precisa? Lá no outro prédio Lá em cima Ah, precisa então Ali é que não está aí Eu tentei avisar Meu Deus Eu vou passar Eu vou passar Distrair ele Distrair ele Ah, vovó Distrair ele Não, ele foi atrás de ti Meu Deus Será que dá tempo? Não, não sei A vó está atrás de mim Da vó Não, ele voltou Ele está atrás de mim agora Peguei Isso Onde é que é o laranja? Onde é que é o laranja? O Mel O laranja é no outro prédio Laranja no outro prédio No último andar No outro prédio? Não usar a madeira ainda É, no prédio Ah, deve estar dentro do cartão laranja O George está me cercando Socorro Boa sorte, Detona É, pai Enquanto isso nós abrimos aqui Somos amigos Não Nunca mais Ele está ali em cima Ali de camper O que foi aquilo? Ele está de camper aonde? Não tem nada ali para cuidar Ah, é a Alice Eu pensando O que é aquilo? Tem alguma coisa bugada Olha, Alice Tem a bomba aqui Eu quero pegar a bomba E eu achei a madeira também Uau Senhor Tudo em uma só porta Agora vai Agora está dando tudo certo Isso Agora vamos Agora a gente escapa Vamos lá, escoalar Vamos, vamos, vamos Vamos primeiro aqui Olha que eu já estou Não, tu pega o extintor Porque tu está aí Daí eu coloco a madeira Enquanto tu está apagando Ah Não Eu estou falando Isso é muito mal Ela é tipo um ninja silencioso Gente Minitum Minitum Isso daí é muito mal Ela é tipo um ninja Só que ela não fala Ela é um ninja da terceira idade Eu sou ninja, moleque É Mel, eu coloquei o extintor Socorro Ele colocou a armadilha Sobe aqui em cima Mas cuidado Ele está aqui E Alice Vem Ah Eu vou pegar Alice Eu vou pegar É muito fértil Isso É no que tem várias escadas Alice É nesse Rápido A Mel está trazendo ele junto Cuidado Eu vou pegar a erva Eu vou pegar a erva Vem Mel Vem Alice Aqui Espera aqui Espera aqui Alice Amigos Amigos Unidos Serão vencidos Olha Eu estou armada Não se preocupem Eu também estou armada Vem ele Alice Vem pra cá Vai Zizi Quer dizer Zoe Zizi Vai Zoe Vai Zoe Vai Pega ele Boa Agora cuidado com a vovó Cuidado A vovó É só desviar por aqui É por aqui Por aqui Vem Alice Acho que só falta o código Sobe Só falta o código Ou falta o Pedro ainda Só falta o código Não falta o Pedro A cenoura Não não Falta só o código O código Enquanto vocês pegam lá Eu vou desativar essa armadilha Não 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 Vamos por aqui Tá bom Tá bom então Olha lá Pega pega Continua nos observando Vem aqui pegar Nós vamos pegar vocês dois Vamos Eu vou pegar essa chave Só de brinde Vamos vamos Vem Alice Não por aqui Onde? Aqui Pula Isso vem Uhul Se eu não me engano A saída é por aqui Uhul Ah não É aqui Eu sempre me confundo Aqui está ele Aqui rápido Rápido Alice Vai Escapamos Vai a vovó está vindo Então Melzinha Mel O que você fazia Antes de tudo isto Eu era um policial Procurando por alguém E sobre vocês dois Eu estava tentando Me tornar um optometrista Eu não sei o que é isso Mas meu pai é Meu Deus Entendeu? Era uma treinadora E eu treinei Minhas irmãzinhas Desgrima Estou enroviada Que elas estão a salvo Ali comigo Como você parou Na cidade de Batata Eu ouvi que você procura O senhor P Senhor P Está dando poções Que tornam As pessoas infectadas Uau Nossa Eu preciso parar ele De fazer isto Uau Uau Então Você pode descansar Aqui um pouco Nós podemos te ajudar Olha lá Tiago lá O que é isto? O Pedro é mais corajoso Eu acho que tem alguém Nos observando Eu vou checar isso Eu vou com você E o Pedro Fiquem seguras Meu Deus Ele é o mais mentroso Não O Pedro não vai desativar No próximo capítulo Gente Lembram que na entrada Eles falaram Que eles ficariam surpresos Se vissem alguém Lá no prédio Então Quem será que eu surpreso? Comenta aí quem que estava observando Quem será A senhora Batata Ou o senhor B Pessoal Começou aqui Agora estamos em um modo Hardcore Gente O Player mais Bolt Oh my god Cadê a Alice? Eu sou a Player Não Não A Player todo mundo é É verdade Todo mundo é Player Ela é a Pig Eu sou o Elefante Não A gente botou no Player mais Bolt E vocês falaram aí nos comentários Que tinha dois Bolts Ah então é isso Vamos ver quem será o próximo Bolt Meu Tem Tem duas elefantes Que viagem é essa velho Como assim? Vamos lá ver É isso que tem um elefante Eu quero ver isso Onde que elas são? Ai Olha A gente está na loja da vovó Olha A vovó é lentinha mas mortal Já pegou o garoto E a gente ficou sem entender esses comentários Mas agora que a gente viu a vovó Pig A gente entendeu um pouco Amigos Unidos Jamais serão vencidos Meu Deus Nem tinha três gente É muito hardcore Vem correr Eu não sei por quanto tempo eu vou sobreviver Cuidado detona Ela está vindo Comida e água já acabaram Eu vou morrer Eu acho que minha única solução é pular Eu não tenho mais escapatória Ela pulou Não vai escapatória Não Eu estava brincando Eu não sabia que ia cair Pessoal Começou aqui mais uma partida de Pig Então vamos lá E agora é o modo hardcore de verdade Isso O Infection É uma notícia aí gente O dono do jogo falou que o Infection está vindo a cada duas partidas Então não é um bug Acho que o pessoal não escolheu direto Então vamos lá Vamos correr que é o Infection Isso Vamos tentar escapar nesse modo Vamos E já deixei seu super like Se você gosta de Pig Gente Quer mais Pig aqui no canal É Está vindo aí o capítulo 10 Talvez revele quem estava lá no beco Isso Ou lá em cima Na janela É bem difícil de saber quem estava na janela É Bem difícil A silhueta né Bem parecida com todos os personagens Eu acho Estás abrindo tudo aí Eu estou Eu acho que a Sumiu A sombra lá em cima Sumiu? Sim eu estou Mas sumiu É do outro lado ali Você está olhando para o lado errado É do outro lado da ponte Da tábua Olha lá a vovó metendo um break lá Gente A vovó Sai daqui Ela é velhinha Mas olha Ela é irada hein Sai vovó Sai A memory A memory Não Quem que é a memory Para ter a memory o cara é bom Vem vem Quem que é a memory Dá olé Dá olé Eu não estou achando Nada Ok Achei a chacada Não Que fofa A zoiuzinha Ai 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 Vovó Dá licença Aquele cara do choque da uva Gente Ô Mel Qual que é a sua personagem favor A sua personagem favorita e mais forte O que você acha Eu não sei Que isso a vovó está muito rápida Todas são monstros Não morram Vamos escapar Já peguei o extintor Alguém pegou a tábua Nossa Acho que a vovó andou comendo alguma coisa E ela ligou o turbo Meu Deus A Alice está um ano na mesma sala Tentando pegar a grama Eu estou cercada Conseguiu O que é aquilo Ai Me cercaram Socorro Eu levei um susto por você Vai Memori Sai Alice Tu está torcendo para inimigo Alice É isso mesmo Não Ô Mel A Memori Ela ficou Presa na porta Daí Daí A A Esquiremissa Ela Deu um treco nela Ai Ela está bugada na porta mesmo Ela está bugada na porta Tadinha Continua aí Quintésima vez Ela não vai conseguir sair dali Não vai Eu vou dar um drible na vovó Vou fechar a porta com a Memory A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Não, não mexe Deixa ela lá Deixa ela quietinha Não, ela foi junto Foi junto Ela foi junto com a porta O que está acontecendo? Aqui, agora eu vou lá voltar Pegar o extintor Falta a chave dourada Dourada Ô, esse pedra Ele só desbloqueia a tábua Se tu der uma cenoura Pagar com cenoura Tem que pagar Ele pode morrer ali Tem que subornar ele Olha aí Eu tomo teu suborno aí Ajuda aí, cara Ô, falta a chave de boca Não, já usei Ah, tá Só falta o cartão Pra gente escapar No modo Infection Ah, lá em cima Verdade Uhul Eu estava indo direto lá Onde? Lá em cima Olha lá ver, vovó Cuidado Ela é lentinha Não, ela não está tão lentinha A Memory ainda está ali Coitada Ai, que dó, gente Vou fechar ela aqui Ô, gente A Memory é a mais fofinha Ela é tão fofinha, né, Alice? É, eu adoro o bastão dela, sabe? Ele é muito fofo, o bastão dela Eu adoro os olhinhos dela Bem comprido Olha, apagou o fogo Peguei, peguei Vamos, vamos Escapa, escapa Ninja Vai, para, por aqui, Tatiana Tá indo escapar É por aqui Uhul Vai Vamos escapar No modo Infection Vai, Alice Uhul Escapamos Uhul 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 No modo Infection Então já deixa aí o seu super like Isso aí, Ju Deixa aí o seu super like Não custa nada Ajuda muito E comenta a sua teoria de pig Sua teoria de quem está na lixeira É verdade E de qual será o próximo mapa Olha Eu chuto que vai ser a lixeira, né, porque a gente foi até lá Uau, mapa da lixeira Olha lá, olha lá no canto Tá lá, tá lá, olha Ô gente, é o chuto que vai ser o prédio seguro Prédio seguro Prédio seguro Prédio seguro Ah, que diz que é o esconderijo Ah Uhul Uau Então a gente espera que esse mistério seja esclarecido no próximo capítulo Isso aí Préstimo Préstimo Préstimo